Após o Fernando ter dado esse grito aí na Anne, o Brasil tá um pouco dividido aí, né? Porque o Fernando ontem falou pra Anne que ela tem que respeitar a vida dele como ator. E ele dá um grito assim pra ela, me re, e fala assim, ó, respeite! Quase deu uma cabeçada nela. Aí a dona Geni entrou na treta, hein? A Geni entrou na treta e falou, você não pode gritar com mulher, você tá errado. Você falou que não pode gritar com vocês, você tá gritando com mulher. Não admito, não admito homem nenhum gritar com mulher. Tá errado. Você falar uma coisa, conversar é outra, gritar é outra. Você tá gritando com a mulher. E a Anne foi retirada dali por o céu e por a Tati Pink, aos plantos ali chorando. E aí a dona Geni fala pra ele, você tá errado, Fernando. Momento da cara da Anne quando o Fernando grita com ela. E aí o pessoal tira ela. Quando a dona Geni fala pra ele que ele tem que respeitar, ele chega a falar, dona Geni, a senhora não venha colocar pauta aqui sobre gênero, porque eu já fiz isso com fulano, ciclano e beltrano. E não é diferente com ela. A dona Geni falou, não, tudo bem, fala alguma coisa. Agora gritar com mulher, não pode. Não pode, você tá errado. E aí, qual a sua opinião? Vocês acham que o Fernando fez certo e integri com a Anne? Segundo ele, ela tava pirraçando ele, né? E ele foi lá e falou pra ela respeitar ele, mas ele falou de uma maneira grosseira, entendeu? O que vocês acham da palavra da dona Geni aí sobre esse assunto aí, o que ela falou? Que homem nenhum pode gritar como... Eu também concordo, eu acho que homem nenhum pode gritar como... Entendeu? Achei erradíssima a maneira que o Fernando fez ontem com a Anne. Apesar que ela tava pirraçando mais, ele tem outras maneiras de ir pro embate. E eu pensei que ele ia fazer uma coisa, sabe, pior assim, sabe? Quase bateu a cabeça dele nela, né? Complicado, gente. Quero usar a sua opinião aí sobre esse assunto.